Fala galera, Matheus é tipo mais um vídeo Continuando aqui no meu workshop Razer Dessa vez eu vou montar um PC com processador Intel E placa de vídeo NVIDIA No vídeo anterior eu montei com Full AMD Tanto o processador como a placa de vídeo AMD O PC não tão caro, bem razoável Agora eu vou fazer isso com processador Intel E a placa de vídeo NVIDIA Vou pegar aqui um gabinete Vou tentar escolher um modelo da Energy ZXT mesmo Mas eu vou escolher um modelo diferente do que eu peguei para o Full AMD Para dar uma diferenciada Deixa eu ver aqui Vou pegar esse gabinete Elite Esse gabinete White Agora eu vou trabalhar nele Vou pegar essa bancada aqui que ele fica reto Beleza, vamos começar a montagem Primeiro componente sempre é a fonte Vou começar aqui pela fonte Vou tirar o compartimento dela Aqui Beleza, tirei o compartimento Vou escolher uma fonte A fonte eu posso pegar até uma Uma parecida com o vídeo anterior Até a mesma Uma fonte da Corsair Aqui está Essa aqui já é o suficiente A Corsair TX 550M Agora eu vou fixar o parafuso da fonte E colocar a proteção de volta Aqui, deixa eu pegar a proteção e colocar de volta O compartimento da fonte Vou colocar ele de volta aqui para não esquecer Beleza Prendendo os parafusos No compartimento Podemos ir para o próximo componente Está com o vídeo temperado ali Parece que Nem está fechado ali Mas tem uma tampa ali Próximo componente Principal A placa mãe A placa mãe não vai ser das mais caras Vou tentar economizar nessa configuração Não vai ser uma configuração tão básica E nem vai ser uma configuração top Vai ser uma configuração custo-benefício Deixa eu escolher aqui uma placa mãe Eu vou escolher esse modelo da ASUS ASUS TUF Z370 Plus Gaming Beleza, eu preciso remover agora a tampa Já ia me esquecendo da tampa A tampa do gabinete Aquela de vidro temperado Beleza, já removi Agora já posso instalar a placa O jogo já não conta com placas muito básicas As placas que estão disponíveis no jogo São até mais ou menos boas Não tem aquelas modelos de entrada mesmo A não ser que seja uma marca bem desconhecida E eu não quero pegar placas de marca desconhecida São marcas bem genéricas do game mesmo Essa aqui já está muito boa É só fixar os parafusos dela Dá para ver com a placa mãe muito bem feita Proteção nos VRMs Já não é uma placa mãe tão de entrada Terminando aqui Agora posso escolher o processador Eu não vou pegar um processador Dos mais de entrada mesmo não Vou pegar um pouquinho melhor Tem o Core 3 Tem o Pentium G ali Mas eu vou pegar um Core 5 8400 aqui É um pouco melhor Mas não chega a ser high-end Um pouco diferente a trava do processador da Intel Para o da AMD O da AMD só puxa aquela travinha O da Intel tem que puxar a travinha E tem uma outra proteção ali Deixa eu passar uma peça térmica aqui Beleza, agora podemos escolher o resfriamento Da CPU Deixa eu pegar o mesmo cooler que eu usei no AMD Que é o cooler da Deepcool GameMax GT Então eu vou usar esse mesmo Beleza, vou conectar os cabos dele E o restante dos cabos da placa mãe Aqui Os cabos na fonte também Aqui o de 24 pinos Opa, deu uma escapada Está bom Outro conector do gabinete Na placa mãe Esse da fan do gabinete Opa, escapou de novo Vamos lá Esse está complicado, hein Beleza, ok Foi, agora foi Escapa já está um certo Agora vamos para o próximo componente Que é a memória RAM Memória RAM, assim como no PC Full AMD Eu vou pegar somente um Paint de 8 GB Eu vou pegar da marca Team Group Vou escolher uma aqui Por enquanto só 8 GB mesmo Futuramente posso colocar mais memória RAM Nessa máquina Beleza, estou vendo Vários Tamanho de memória RAM aqui Eu vou pegar uma de 3000 MHz Ah, vou pegar essa Team Group, T-Force, Tark 8 GB, 3000 MHz Abrir aqui o slot de memória Deixa eu abrir o outro lado Não está difícil Beleza Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil Beleza Instalado para o sucesso a memória RAM Eu não vou instalar mais memória RAM E posso fechar os outros Vamos ver o próximo componente Beleza Vamos ver o próximo componente Aqui é a placa de vídeo Vou pegar uma placa de vídeo Da NVIDIA E eu vou pegar uma 1060 Mas eu acho que uma 1050 vai ficar melhor aqui Vou ver o que eu preciso retirar ali Vou ter que tirar uma proteção ali E a outra Outra trava que tem ali Vou tirar a trava aqui primeiro Parafuso em cima e embaixo Beleza Agora tem que tirar esse espaço aqui Da PCI Beleza Agora é só pegar a placa de vídeo É uma 1050 TI Cadê ela? Está lá embaixo Da Zotac 1050 TI Já é o suficiente para essa máquina Eu estava pensando em uma 1060 Mas vai a 1050 Para ficar equivalente A RX 570 Coloquei em outra máquina Deixa eu fechar aqui Beleza A placa de vídeo está certa Como deu para ver Ela não usa um conector extra de energia Já que é uma placa Que não consome tanta energia assim Agora Vamos para O armazenamento Eu vou pegar um HD E um SSD Aqui o armazenamento Vou pegar um HD de 1TB Como na configuração AMD É o suficiente Vou pegar esse barracudo aqui Ele é instalado Pelo outro lado Beleza Só remover essa tampa Do outro lado Para mim Instalar o HD Beleza HD Vou instalar aqui embaixo Vou instalar um só mesmo Cadê Tá certo Vou ter que remover um parafuso Que está aqui Vou ter que remover esse parafuso aqui Deve ser isso Deixa eu ver aqui Nada Aqui os SSD Deve ser aquele parafuso aí mesmo Agora acho que agora instala Vamos instalar Vou pegar aqui de novo Agora sim Instalar aqui o HD Beleza Agora eu vou pegar o SSD Deixa eu ver Eu vou colocar de novo Ah Tem que colocar de novo o compartimento Aqui eu posso colocar Tá certo Tá certo Agora eu posso instalar o SSD Então Cadê o armazenamento Vou pegar um SSD De 240 GB Vou pegar o modelo da Corsair O SSD Está lá embaixo Aqui 240 GB Corsair Aqui já tem o compartimento dele Tá certo Agora eu vou colocar os cabos deles Aqui liga na fonte Na placa mãe Beleza Agora o do HD Ele vai estar fechado Agora sim Tá certo Na fonte Opa Tá complicado Beleza Agora tá certo Tudo instalado Corretamente Agora é só Fechar o gabinete E ligar a máquina Deixa eu colocar A tampa desse lado Beleza Agora é só Colocar a tampa De acrílico Que já vai estar pronto Para ligar o PC Aí só falta O sistema operacional Vamos ligar os cabos Aqui né Senão não tem como Cabo do bloco de vídeo Do teclado Do mouse E o cabo de energia Tem até opção De colocar esses cabos Para ir automaticamente Ali Mas Vou deixar essa opção Aqui mesmo Pronto O PC ligado Com sucesso Olha que bonito O cooler RGB Ali Beleza Agora vou colocar o pendrive Aqui e iniciar o sistema Olha lá A ROG Muito bonito Aqui do logo da ROG Muito bonito Esse PC Até Por ser um PC Não tão caro Assim Olha lá Sistema instalando Aqui na direita A configuração Do PC Olha lá Uma placa Amanha Asus TUF O Core i5-8400 Que é a placa de vídeo Uma GTX 1050 Ti Olha lá O sistema iniciou Com sucesso Então galera Esse foi o PC Com configuração Intel E placa de vídeo Invidia Espero que tenha gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu Que tenha assistido É nóis Falou Fui Tchau